Uma jovem de 22 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas no acidente. Segundo a polícia militar, o carro onde as vítimas estavam bateu de frente em outro veículo. O grupo voltava de uma festa em São Tomé das Letras. Com o impacto, alguns feridos ficaram presos às ferragens. Foram resgatados pelos bombeiros. Vamos ver, balança aí. O helicóptero do corpo de bombeiros precisou ser chamado e fez o resgate de uma das vítimas. O motorista do carro Prata, Márcio Felipe Toledo Mendonça, de 22 anos, ficou preso às ferragens e teve ferimentos graves. Ele foi socorrido inconsciente. Outras três pessoas que estavam no carro, Regiane Quioquete de Almeida, de 23 anos, e Rafael Trevisan, de 30 anos, tiveram ferimentos leves. Luana de Cássia da Silva Teixeira, de 22 anos, que estava no banco de trás, morreu na hora. O motorista do outro carro, que estava sozinho no veículo, teve escoriações. Os carros ficaram com as frentes destruídas. O acidente aconteceu aqui na Avenida dos Bandeirantes, bem próximo à rodovia que liga a cidade de Três Corações a São Tomé das Letras. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o carro onde estavam as quatro vítimas voltava de São Tomé. O outro veículo seguia no sentido contrário. Os dois bateram de frente. O que chama a atenção é que, bem aqui no local da batida, não existe nenhuma marca de frenagem no asfalto. Ficaram apenas pedaços dos dois carros espalhados pela pista. De acordo com a versão do motorista do carro preto, o motorista do outro veículo teria invadido a contramão. Segundo ele, tudo foi muito rápido e não foi possível evitar a batida. Logo após o acidente, os policiais apreenderam três buchas de maconha, papel de seda e um isqueiro. A droga estava no bolso de um dos passageiros do carro prata. E, ó, teve pelo menos uns três acidentes entre São Tomé das Letras e Três Corações. Pelo menos mais uns três. Lógico que de menor impacto ele nunca capotou, o outro bateu na traseira do outro, o outro bateu no barranco. Mas, enfim, pelo menos três. Não é a primeira vez que quando tem festa, que todo mundo vai passar um tomé da letra. Se você quer curtir, se você quer divertir, você vai. Se você quer tomar uma, você toma. Se você quer fumar maconha, você fuma. Você faz o que quiser da vida. Agora, o que acontece é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, principalmente nas estradas, que você pode tirar a vida de outras pessoas. Infelizmente, uma moça de 22 anos morreu. Infelizmente. 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 Infelizmente.